Fala galera, beleza? Estamos conferindo aqui a nova atualização. Acabou de atualizar e aqui na Play Store a gente já tem aqui as últimas novidades, né? A atualização dia 13 de agosto, com a chegada do novo personagem A124, o novo modo 4 contra 4 que é o Contra Squad, a pista de dança e a cabine do DJ adicionados na ilha do início. Kit de reparos agora está disponível no modo ranqueado, que antes não tinha, né? Agora tem no modo ranqueado. A Hot Zone, ou seja, aquela zona vermelha, estará também disponível no modo ranqueado, que antes não tinha a zona vermelha no modo ranqueado, né? A Hot Zone, a zona vermelha, não. Aquela zona amarela não tinha no modo ranqueado, só tinha a vermelha, né? Otimizações gráficas para bermuda, o mapa de bermuda mudou, onde aquelas casas ficaram com mais sombra dentro, né? A casa ficou mais escura. Dano da área tóxica foi reduzido, que antes ela tirava dano pra caramba, agora ela tira menos, tá? A nova tela de login, lobby e carregamento também mudou. A otimização do loteamento automático dentro do jogo, que apareciam agora aquelas funções, né? Pra você escolher lá se você quer só armas ou não e tal. Ficou bem bacana esse loteamento automático, tá? E também quando você pega melhorias pra sua arma, ela já vai direto pra arma, tá? Se você tendo arma, melhorias dentro da sua mochila, e você pega a arma, antes não ia, tá? Você tinha que ir manualmente, tipo, digamos que eu tenho uma boca 3, mas não tenho nenhuma arma. Quando eu pego a arma agora, a boca 3 já vai automática pra arma, entendeu? Muito interessante isso aqui. E novas ferramentas disponíveis para sala customizadas. Então a gente vai abrir aqui, já atualizei. Vou abrir e vamos ver lá dentro do jogo oficial, né? Lembrando que a gente tava fazendo vídeo sempre utilizando o servidor Advanced, e agora a gente vai usar já o servidor normal aqui, né? Do Free Fire normal. O servidor Advanced, galera, ainda vai tá funcionando. Pra quem tá tendo acesso, ainda vai tá funcionando até, eu acho que até o final do mês. Até o dia 1º do 9º, eu acho que é a data final que vai tá funcionando. Então a gente já viu aí que a tela de login já mudou, né? Que é essa daí, ó. Já mostrando igual o servidor avançado, que é desse jeito. Essa tela também aqui, né? Agora do servidor avançado, também já tá aqui no servidor normal. E vamos clicar aqui em iniciar. A musiquinha tá aqui, vamos clicar aqui em iniciar, vamos lá. Vamos ver como é que tá. Opa! Beleza, ó a musiquinha de fundo, mano. Essa musiquinha é nostálgica, né? Só que não tá entrando não, velho. Tá rodando, rodando. Eu acho que não sei se é porque a internet tá meia lenta. Ou talvez é porque também tem muita gente logando nesse exato momento. Por isso que ficou um pouco mais lento. Rede ocupada, mas já entrou. Tá? Então aqui, ó, baixando o pacote. Tem que esperar baixar esse outro pacote aqui. Tá? Vamos esperar baixar aqui o pacote. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui as novidades. Minha internet tá meia ruim, cara. Meia não, tá horrível mesmo. E agora ela ficou assim, ó. E tá lagando aqui. Porque pela parte da manhã a internet fica meia lenta aqui na minha cidade. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos ver os banners. Série de palhaços chegou na incubadora, tá? Então vai vir essa série aqui de palhaços pra incubadora, tá? Pra gente girar já, né? Não vamos girar agora, não. Vamos esperar carregar aqui rede ocupada de novo. Vamos fechar aqui. Vamos ver o próximo banner. Vamos ver se vai carregar. A nova versão, né? E aqui tá falando aqui as informações da nova versão. O módulo contra squad. 4 contra 4. Já fizemos vídeo aqui no canal sobre isso. A nova ilha de início, né? Aquela entrada lá, de novo. É a parte do lobby ali onde começa o jogo. E o kit repara agora no modo ranqueado. Beleza. Vamos fechar aqui e vamos ver o que tem de próximo. Caixa arma cataclisma. Esse banner já tinha na outra versão. A recompensa de login do segundo aniversário também já tinha. E aqui são os prêmios diários, né? Esse aqui eu não vou nem pegar ele agora. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos entrar aqui nas missões. Vamos ver primeiro aqui as missões que tem aqui diário. Mudou a tela de missões, tá? Ficou igual a do servidor avançado. Onde aqui tem os eventos normais. E aqui tem os eventos de segundo aniversário. E aqui o de anúncio. Vamos aqui em eventos primeiro. Missões diárias, né? Aquelas missões diárias da guilda. Que você jogando com o seu parceiro, você ganha 20 tokens. Roleta mágica. Tá? Que é o anúncio da roleta. O modo contra squad. Que é o 4 contra 4. Faça uma recarga. No caso eu já fiz. Baixar o pacote de extensão. É aquele pacote que está sendo baixado. E você vai ganhar 5 tickets de ouro. Recompensas do login acumulativo, né? Então são durante 30 dias. Para você ir ganhando aqui, no caso. É o paraquedas nublado. Ouro. Mochila de perna. A camisa do encanador. Fragmentos da memória da nova personagem, né? E mil ouros da 124. Celebração de lançamento da nova versão. Aqui, galera. Aqui vocês vão ganhar essas novas skins. São uma masculina e uma feminina, tá? Basta você fazer login e você já coleta. Jogue com seus amigos na nova versão. Faça login e receba a nova roupa permanente. Então, mano. Pensa. Vai ter muita gente usando isso aqui. Vamos coletar já essa roupa? São duas roupas, né? Cowboy moderno. É uma camisa que meia regata com capuz. Parece ser uma capuz. A da mulher é uma jaqueta. A calça aqui. Já a gente vai... Vamos equipar rápido aqui. Que a gente já vai ver como que está essa roupa aqui equipada. Beleza? Recompensa de login. É aquele lá. No caso, vou... Que é o terceiro dia. Com cinco dias a gente vai ganhar... É... Três tickets de diamante, tá? Personagem grátis. Para quem ainda não fez... Resgatou. Que é o Andrew, né? Que você ganha quando você faz a primeira conta. E aqui o de vincular contas. Se você vinculou sua conta ao Facebook, ao VK e tal. Você pode coletar um ticket de diamante e um ticket de ouro. Beleza? Agora vamos aqui no segundo aniversário. Pacote grátis de aniversário, tá? Joga o novo modo squad. E você vai ganhar aqui, ó... A skin do Breakdance. De graça, mano. Então são praticamente três skins de graça. Que você já está ganhando aí nessa atualização. Que é o cowboy moderno, masculino e feminino. E a Breakdance aqui. Você jogando partidas no modo contra squad. Então vamos coletar já aqui o cabelinho. Não vou equipar agora. Vou deixar para equipar quando eu pegar ele todo, tá? Então jogando doze partidas você ganha três tickets de arma. E mais a skin aqui, né? Junte seu novo modo. Lembrando que essa promoção aqui, esse evento. Ele vai até o dia vinte e dois do oito, tá? Vinte e dois desse mês agora. Para você fazer essas doze partidas. É impossível você não conseguir fazer essas partidas, beleza? E também tem o chapéu de aniversário aqui, ó. De graça. Também fazendo login. Só que esse aqui. Esse evento vai começar no dia dezessete. Dia dezessete é no sábado. Então no sábado você faz o login. Sábado. E joga dez partidas. Aí você vai conseguir o chapéu do aniversário. Que esconde capacete. Esse aqui é do bolo do aniversário. E vai ganhar ainda mais três tickets de arma royale. E uma prancha do segundo aniversário. Isso aqui no dia dezessete. Você vai ter do dia dezessete até o dia vinte e seis. Para você estar resgatando isso aqui, beleza? E aqui no anúncio. É as notas, né? Referente ao passe de elite. Notas sobre a atualização. O que que mudou. Aqui falando tudinho. Depois você vem aqui e dá uma lida. Se você quiser saber certinho o que que mudou. O novo modo quatro por quatro. Como que funciona, né? Aqui explicando certinho. Sobre a roleta mágica. Política de privacidade. E os termos de uso. Beleza? Vamos agora aqui. Entrar aqui. Esse é o pacote. Tá? Que tá lá. É o pacote cowboy, né? Cowboy moderno. Tá vendo? Vamos ver ele aqui no cofre. Vamos ver se ele esconde capacete. Se ele esconde colete, né? Porque é só a camisa. Não tem nada na cabeça. Vamos aqui, ó. Aqui é o do breakdance. Só que eu não vou ver agora. Vamos ver aqui a camisa. Camisa do pacote moderno. São duas, né? Tanto masculino como feminina. Só que não esconde colete. Você tá vendo aqui, ó. Fire, fire. Não tem a opção aqui que esconde. Mas, cara, bonitinha. Olha lá. A camisa bacana. Tem um capuz mesmo, igual eu falei. Essa é a masculina. Vamos ver aqui a calça. A calça aqui, ó. Bacana. Eu gostei dessa calça. Eu acho bacana calças, assim, cheias de bolsos. Com esse cinto aqui. Ficou top. E a bota, né? A bota também achei da hora. Beleza? Essa é a masculina. Vamos ver a feminina agora aqui. Vamos pegar aqui um personagem feminino. Pra gente ver como é que ficou a feminina. Vamos pegar aqui a Laura. Deixa eu fechar aqui. Opa. Tinha uns negócios ali e já passou. Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos ver aqui a feminina como é que ficou aqui essa roupa. Cadê aqui o pacote Breakdance? Deixa eu procurar aqui. Deve estar lá pra baixo, né? Cadê? Cadê? Por ser item de promoção gratuita, eles ficam aqui embaixo. Então, essa é a camisa. Tá? Vamos ver aqui o detalhe, ó. Free Fire aqui na frente. É uma jaqueta de couro, né? Ó, o pacote já baixou lá. O pacote das skins, ó. Bacana. Vamos ver a calça dela. Também vai estar lá embaixo. Deixa eu pegar aqui. É bacana que vocês já viram. Olha aí a calça, mano. Ela é parecida com aquela outra calça jeans, né? Feminina. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não tenho. Tem uma... Aqui, ó. Ela é parecida com essa outra calça aqui. Só mudou a cor, mano. Olha aí. Tanto que quando você troca de uma pra outra, você só muda a cor. E essa estampa aqui, né? Que apareceu nessa aqui. E a bota. Vamos ver a bota. Aqui, ó. A bota aqui. A bota é diferente. A bota é bem bonita também, hein? Ficou legal, mano. Ficou legal. O único problema é que essas roupas não escondem colete. Isso que eu não gostei. Tá? Deixa eu voltar aqui pro personagem masculino. Pra gente continuar vendo lá as skins. Cadê aqui meu personagem masculino que eu tava usando? Era o... Raiato. Pronto aqui. Então ficou legal. E aqui a cabeça do Breakdance, mano. Eu sempre quis essa cabecinha, velho. Eu acho muito bonita. Mas o que agora todo mundo vai ter? Não vai ficar muita coisa muito bacana, né? Deixa eu colocar aqui a minha camisa aqui. Eu gosto de usar sem roupa. Disseram que isso aqui tava escondendo colete, ó, mano. Agora apareceu, ó. Atualizou e agora o peitoral normal da tatuagem esconde coletes, cara. Tá ligado? Antes não escondia, tá? Tanto por isso que eu usava esse aqui. Mas agora eu vou passar a usar esse aqui. Que eu acho muito bacana essa daqui também. Mas bem que essa aqui é comprada, né? Essa aqui é mais top. Mas eu vou usar essa aqui que tá mais bronzeado. Caixas de itens. O que eu peguei aqui? Ah, tá. Caixa de itens de ouro. Beleza. Vamos ver na loja agora, galera. Vamos pra loja. Vamos ver o que que tem na loja de diferente. Enquanto isso, você já vai comentando aí. Falando o que que você achou aí dessas novidades. Beleza? Deixa eu aumentar aqui o volume aqui. Que eu acho que tá baixo aqui. Vamos tentar entrar aqui na loja. Se minha internet deixar, né? Mas não deixou. Então vou ter que voltar aqui e tentar entrar de novo. Vamos lá. Agora abriu. Pronto. Aqui, ó. Temos aqui, então, o de recomendados. Tem a N94 de chamas, né? A cataclisma. Tem aqui, é... O que que é essa daqui? A M60, né? Muito louca essa arma. Tem essa aqui, o rugido. Aqui, por enquanto, tá as mesmas coisas. Vamos ver aqui. Aqui nos banners, tá aparecendo aqui a série de palhaços da incubadora. E a N cataclisma. Vamos ver aqui em novo. Aqui a skin do evento. A N94. A skin do evento. Aqui não mudou nada. Tá igual. Pelo menos, aparentemente, pra mim, não mudou nada. Vamos ver o que que tem de especial de diário. Tem o Taekwondo. Tem esse aqui. Tem essa. Esses outros aqui que eu já tinha. Deixa pra lá. Deixa eu abrir essa caixa aqui. Se abrir... Acho que não vai abrir, não. Deixa pra lá, então. Vamos de novo. Vamos no Sorte Royale. Que é o que o pessoal... Todo mundo tá querendo ver. Que é uma coisa muito bacana. Vamos voltar aqui. E tá aqui, mano. Olha os palhaços. Caraca. Que animação bonita. Que animação top, mano. E grande, hein? Se toda vez que entrar aqui, você aparecer isso aí. E tá aqui, ó. Então tá aqui. Vamos ver o que que veio. Ver os projetos. Né? Aqui, ó. Tem um, dois, três projetos. É... Três itens que não serve pra bosta nenhuma aqui. É... Tem aqui ticket. É... Emblemas. Ticket diamante. Pedra. Eu tenho cinco pedras em nenhum desses aqui. Pra trocar. Vamos entrar lá e vamos ver o que... Quanto que vai precisar pra trocar. No servidor avançado é cinco, mano. São cinco. Você precisa de cinco projetos pra trocar. Vamos ver aqui. Deixa eu carregar aqui. Então vamos ver. Começando aqui por baixo. Nós temos, então, o projeto palhaço. Pra você trocar, você precisaria de três projetos do passado. Né? Aqui a primeira é três pedras e um projeto. Pra você pegar aqui o palhaço royal. Muito bonitinho, hein? Ó. E o legal, mano, é que ela separa as skins, ó. Você pode usar a sua cabeça. É bem parecida com aquela outra. Só que essa aqui é vermelha, né? A outra era azul. É... Só a parte de cima. Ó, legal. A calça. Achei bacana a calça feminina. Sapatinho ficou bonitinho. Vai, sapatinho. Vem, vem, sapatinho. Aí, ó. Ficou bonitinho. E o masculino. Palhaço aristo. Olha só, mano. Que top. Cara, que skin malvada essa, hein? A primeira tá muito bonita. Imagina o restante, hein? A camisa ficou muito da hora, ó. Pacote palhaço aristo. Vamos ver aqui. A segunda aqui, ó. O preto. Mesma coisa. Só mudou que é preta. Né? O palhaço da meia-noite. Olha. Maluco. Esse dá medo, hein? Rapaz. Que da hora, hein? O que vai dar de youtuber gastando os fígados e os rins aí pra ter que comprar isso aqui, hein? Caraca, mano. Cinco pedras e dois projetos. Caraca. E o dourado, mano. O dourado é o mais bonito, né? Aqui é tanta feminina. Bem bacana. A fisionomia aqui, ó. Aí, ó. Que da hora. E o masculino, mano. E assim também como o outro, você pode usar partes separadas. No caso aqui, ó. Só a cabeça. Palhaço dourado. Ganha instantaneamente inteligência. Existem expressões sinistras. Esconde o capacete. Bacana. A camisa. Olha como... Essa camisa tá da hora demais. Olha, mano. Tem um símbolo aqui atrás do palhaço. Ficaria bacana se tivesse um neonzinho ou algo piscando aqui nas costas. Você ia ficar muito louco. A calça. Nossa. Bonita a calça. Achei da hora. Sapatinho. Ficou da hora. E agora... Ó aqui, mano. Mudou isso aqui também. Agora que eu vim olhar aqui, ó. Tá vendo? Mudou aqui os botões. Vamos no ouro royale, galera. Ouro royale, que é o que a galera mais tá atrás. No ouro royale, diferente do motoqueiro, veio a feminina no ouro royale e a masculina lá nos estilhaços, tá? Então vamos entrar aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Tem a skin feminina pacote nobre senhorita. Aqui o capacete que é um chapéu, um sombreiro, né? Aqui, ó. Muito bacana. Bonito também. Tem a parte de cima. Mano, ficou legal essa camisetinha, ó. O filé. A saia. Bem comportada, né? Ó lá, ó. Da hora. O sapatinho. E aqui ela completa. Mano, ficou bacana. Mas eu como não curto skin feminina, então vou ter que esperar o próximo ouro royale, porque essa aqui eu não vou fazer muita questão de pegar. O que eu tenho aqui, no caso, são... Eu tenho 44 tickets, mas não vou tentar pegar essa aqui não, mano. Porque essa aqui não me interessei, não. Arma royale. Não, peraí. Vamos ver a masculina. Oxi, bugou ali. A masculina. Arma royale. É M4A1 mesmo. A incubadora a gente já viu. Diamante royale. Ainda tá essa aqui mesmo. Vamos voltar aqui. E vamos lá na troca de estilhaço, cara. Porque na troca de estilhaço vai estar a masculina daquela mulher ali. Da... Do pacote feminino. Vamos ver se me inter... Vamos entrar de novo. Espera. Roda, 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 roda. E tá aqui, ó. Vamos aqui em... É... Onde que é mesmo? É outros. Aí aqui. Vamos aqui. Trocar aqui, ó. Evento de troca finalizado? Uu, ai! E onde que a gente vai trocar aquilo, mano? Aí, zoou, hein? Não tem, ó. Evento de troca aqui, mano. Cadê a masculina daquela lá? Então ela ficou onde? Porque disse que era pra vir a masculina. Será que eles vão lançar duas vezes lá, mano? Agora que eu vi... Ih... Barra é lara, hein? Não tem evento de troca, velho. E agora? Será que eles vão lançar? Será que não vão lançar? Não tem evento de troca. Bem, galera. Comenta aí o que você achou dessa nova atualização. Depois a gente vai fazer uma partida pra entrar lá no modo 4x4. Que agora tem aqui, ó. Os modos que tem o contra, né? Que é o contra squad. Nós temos aqui a partida ranqueada, clássico. E também tem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ah, não. Aqui, ó. Aqui é do mapa. Aqui são os desafios, né? Pra você fazer. Tem missões, atividade aqui em cima. Tá vendo aqui? Missões, diário. E tem agora essa aba missões, atividade. Fazer login, você ganha 5 ouros. Conforme você for fazendo aqui, ó. Você vai ganhando, ó. Pontos de atividade diária. Esse aqui vai resetar, né? Conforme você vai jogando. São 24 horas pra resetar. Ó, pode ver que tá diminuindo. Quando resetar isso aqui. Aí você vem aqui de novo, tá? Então você tem 24 horas pra você fazer aqui. É jogar uma partida no modo ranqueado. Você vai ganhar 5 ouros. Seu top 15 no modo solo vai ganhar isso. Top 5 no modo squad. Jogar 3 partidas em qualquer modo. Você vai ganhar isso. Mano, é muita coisa agora pra ganhar. Olha aqui, mano. Diamante gratuito. Consumir 1 diamante. Você precisa só fazer uma compra de 1 diamante. E você vai ganhar 3. Ó que da hora. Acumular 20 minutos por tempo de jogo. Coletar 4 emblemas. Matar 5 inimigos. E fazer login. Tudo isso pra ganhar ouros, mano. Aqui, ó. Tá vendo? Muito da hora. E tem aqui as outras. Aqui, o ouro 20. Conforme você for fazendo aqui, ó. Coletando aqui, ó. Ponto de atividade semanal. É da semana. Esse é da semana. E esses aqui é o diário, tá? Então aqui, ó. Em 5 dias. Aí você chega aqui e ganha isso aqui, ó. Magno 1. Que eu não sei o que é ainda esse magno. Aqui você vai ganhar caixa cataclisma. Uma caixa cataclisma. Aqui você ganha token de recompensa. Fragmento da memória do Andrew. Caixa de armadura. E ouro 20, mano. Missões de atividade. Essa parte é nova também, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui a copa free fire. Não, não é não. Aqui eu pensei que era copa... É bem parecido com o evento copa free fire, mano. Aqui é pra você fazer. Só que a gente já fez tudo. Então não tem mais o que fazer aqui. Vamos ver aqui... Missões da guilda, né? Jogar com membros da guilda. Pra você ganhar lá aqueles 20 emblemas de guilda. Coletar aqui o do dia, né? No caso, o meu já bugou aqui o mapa do tesouro. Aí coletei. E aqui as missões da guilda. Mano, essa aqui é a minha guilda. Tá? Vamos voltar aqui. Então é isso, galera. Comenta aí o que você achou dessa atualização. O vídeo ficou bem longo, mas eu tentei mostrar o máximo aqui pra vocês. Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus. Fui!